Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2020. Fique bem informado aqui na sua TV Assembleia. 78 municípios do Piauí apresentam casos de covid-19. No boletim divulgado pela Secretaria de Estado, foram registrados mais cinco mortes só ontem. O secretário de Saúde, Florentino Neto, fala das ações da Secretaria para o tratamento da doença e alerta para a importância da população fazer a sua parte. Nós estamos com a maior taxa de ocupação de leitos clínicos, a maior taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva e nós tivemos o maior número de casos em um só dia, 102 casos. E os 35 óbitos são, constituem um fato que nos entristece e nos preocupa. Por isso, nós estamos aqui, continuando a nossa ação de estruturação da rede. Praticamente todos os dias a gente consegue adicionar mais leitos de terapia intensiva no Estado do Piauí. Em toda a história do Piauí, nós construímos uma quantidade de leitos. E agora, para a covid-19, exclusivo para a covid-19, nós já ultrapassamos esse número de leitos. Mais de 235 leitos já estão disponíveis para a covid-19. E nós ainda estamos na luta para ampliar, para que a gente possa garantir atendimento a todos. Por tudo isso, a gente pede que a gente continue trabalhando pelo fortalecimento do isolamento domiciliar. Nós não vencemos essa guerra. Nós estamos trabalhando diuturnamente para vencê-la. Mas esse é um objetivo nosso, da gestão pública, e um objetivo de cada cidadão e cidadã. E todos nós podemos contribuir com o isolamento domiciliar. Com a necessidade do distanciamento social, fundamental para diminuir a propagação do novo coronavírus, é preciso também redobrar os cuidados com as crianças e adolescentes. No próprio ambiente doméstico, é importante saber identificar os sinais de violência e, claro, denunciar os agressores. Escolas fechadas, restrição de movimentação, medidas de isolamento social propostas para conter a propagação do novo coronavírus. E que tem, sim, modificado a rotina de muitas crianças. E é dentro de casa que ocorrem a maioria dos abusos. E nesse período de quarentena, tem sido observado que crianças e adolescentes são mais suscetíveis a essas violências, como já está sendo observado pelas redes de proteção aqui no Estado. E medidas vêm sendo adotadas para garantir a segurança dessas vítimas. No nosso plantão, durante a quarentena, eu recebi alguns casos e agora no mutirão passado, nós conseguimos realizar 50 audiências em 100 processos aproximadamente, dentre eles muitos referentes à violência sexual. Então, é importante que toda a população também fique alerta e denuncie. Se você desconfia que pode acontecer, que tem um abusador por perto, indício de alguma forma, não saia de perto de sua criança e de seu adolescente e denuncie. O telefone do Juizado da Infância e Juventude para contato, nesse momento de quarentena, é 9553-4584. Tivemos, sim, um aumento aí no número de violência física e psicológica, no que é agregado a outro, assim como também violência sexual em crianças e adolescentes, nesse período aí da quarentena. Nós atribuímos que as famílias, devido ao isolamento, não têm tido autocontrole, têm estresse da situação financeira, não têm autocontrole e acabam agredindo as crianças e adolescentes, infelizmente. E mesmo em isolamento social, os canais seguem funcionando normalmente, como bem explica Hélio Santos. Continuamos trabalhando aqui em regime de sobreviso, com o telefone de plantão sempre à disposição da nossa população. Acreditamos que a gente vai terminar esta pandemia, né, de forma que não traga maiores transtornos à nossa sociedade. O telefone de plantão continua ativo, é o telefone 86-9404-1192. Esse telefone chega à disposição 24 horas por dia para a nossa população. Por terem imunidade mais baixa, os doentes renais crônicos estão inseridos no grupo de risco, mais vulneráveis ao novo coronavírus. Por isso, os sintomas nesses pacientes podem se manifestar de forma mais grave. Um dos públicos vulneráveis aos efeitos causados pelo novo coronavírus são os pacientes acometidos de doenças renais. A entidade que representa esses pacientes no estado do Piauí está muito preocupada com o atual momento em que se vive de pandemia. Inclusive, a própria entidade já alterou a rotina de auxílio aos seus filiados. A Associação dos Pacientes Reinais, ela trabalha na defesa e garantia dos direitos dos pacientes renais, oferece uma casa de acolhimento temporário e dá um suporte a alimentar aqueles pacientes renais mais vulneráveis. Nesse contexto de pandemia pelo novo coronavírus, a PREP teve que redesenhar o desenvolvimento do seu trabalho, prestando sempre informações aos pacientes com relação aos cuidados que devem ter para não se contaminar. E as demandas que nos chegam dos pacientes renais transplantados são a dificuldade que eles tiveram nesse período, estão tendo nesse período, que é a suspensão de suas consultas de acompanhamento pós-transplante. A vice-presidente lembra que o tratamento de hemodiálise no estado do Piauí é oferecido somente em seis municípios e que por isso muitos pacientes precisam utilizar o transporte coletivo, que pode ser para eles um risco. Esse transporte é feito em ônibus coletivo, em vans, em carros particulares, mas que não leva apenas um paciente. Então esses pacientes ficam mais vulneráveis à contaminação, tendo em vista que eles não podem suspender o tratamento, independente de pandemia. O tratamento tem que ser mantido três vezes por semana, de acordo com a orientação médica. A coordenadora da clínica nefrológica do HDV lembra que pacientes renais crônicos precisam ter cuidados especiais no seu deslocamento, inclusive no seu dia a dia, principalmente nesses tempos de pandemia. É extremamente importante priorizar a higienização, higienização das mãos com álcool gel, com água e sabão, evitar tocar olhos, boca e nariz, autossir ou espirrar, proteger a boca e o nariz, evitar aglomerações, evitar compartilhar objetos de uso pessoal, evitar contato com pessoas sintomáticas respiratórias e tentar ficar em casa. A atriz piauiense Alessandra Mata concluiu o curso de arte cênica em São Paulo no mês de fevereiro e já busca conquistar o seu espaço no cenário nacional. Veja na reportagem de Alessandra Teodoro. A atriz piauiense Alessandra Mata concorre em festival nacional o Fantaspoa, considerado o maior festival de cinema fantástico do Brasil, com o filme Às Vezes Ela Volta. Para nós está sendo uma grande alegria participar do Festival Fantasma Poa esse ano. Ele é uma grande referência em cinema fantástico no Brasil e já está aí na estrada durante 15 anos. O cinema fantástico é um gênero dentro do cinema, que se utiliza de elementos sobrenaturais, de fantasia, de mágica, de criaturas que a gente não vê no dia a dia, sabe? Dentro desse gênero a gente também pode identificar o horror e a ficção científica, que é mais conhecida pelo público em geral. Em Às Vezes Ela Volta, Alessandra Mata protagoniza o curta com direção de Matheus Maltempe, que concorre através de uma votação pela internet. Cada curtida conta muito, porque a votação é o seguinte, a sua curtida no nosso vídeo no YouTube é o seu voto. Então, dê a sua curtida, deixe o seu like no nosso vídeo. Reforçando, a votação vai até o dia 10 de maio, portanto, próximo domingo. Para dar o seu voto é bem simples, você precisa entrar neste link aqui, que está aparecendo, ou também entrar através do Instagram da atriz. E aí é só clicar no joinha lá, que vai aparecer a página do YouTube, dar o seu like e o seu voto já vai estar valido aí para o grande vencedor deste concurso. Então, vamos aguardar o resultado e torcer aí pela atriz piauiense, Alessandra Mata. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram é através do endereço TV Assembleia Pi, o YouTube é pelo Legislativo Pi e o Facebook é através do tvalep.oficial. Nós ficamos por aqui, mas a qualquer momento nós voltamos com mais informações para você. Uma ótima tarde!